Olá, boa noite. Vamos começar mais uma conversa com quem gosta de criar. Hoje os nossos convidados são os artistas Alisson Carvalho, André Araújo e Marcelo Brandão. Eu vou começar a convidá-los para que nós prossigamos com mais uma noite de um bate-papo bacana, com os artistas, são três artistas mineiros. Estou convidando o Alisson, mas eu acho que o Alisson não está online. Vou convidar o André. André Araújo, você está por aí, enviei o convite para você. Quem entrou aqui? Eu estou convidando, eu não enxergo quem entrou. Não, Alisson. Opa, que bom, Alisson. Boa noite. Aqui a tela some para mim quando eu estou fazendo os convites. Ah, sim. E aí falta só convidar o Marcelo Brandão, já convidei o André. Vamos. Pronto, voltei. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho pelo André, talvez ele não tenha visto o convite. Não, está ok. Porque o convite, assim, eu mando para vocês, né? Quando a pessoa não vê ou ela não, ele volta para mim. Ele ainda não voltou. Então, é, aguardar um pouquinho que ele pode ando. Eu vou logo avisar para vocês que tem um coral, né? Na casa vizinha, que eles não saiam. Então, assim, vocês vão ouvir um pouco de música. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Muito bom. Ótimo. Ótimo. Vou convidar o André mais uma vez. André, você está por aí? Que, às vezes, a pessoa está online, mas ela não está... Ela esquece, né? É muita coisa para a gente lembrar. Boa noite para quem chegou agora. Às vezes, passa muito rápido aqui. Eu não consigo ver quem entrou. Mas, assim, boa noite. Eu já vi que o Paulo Mendes entrou aí. Ah, bacana. O convite do André não voltou ainda. André, você está por aí? Ele estava online, eu acho. Porque, quando está online, a gente consegue ver. Ele pode ter esquecido, né? Será? Ele não viu o tutorial. Pode ser. André, você está por aí? Ele está online. Agora, apareceu para mim que ele está online. Mas, eu acho que ele não viu o convite. E, às vezes, é um pouco isso. A pessoa não vê o convite. Tem que ficar olhando para a tela do celular e aí aparece que você recebeu um convite. O convite voltou para mim. André, você está por aí? Bom, a gente vai aguardar mais dois minutos e a gente vai começando, né? E eu vou ficar convidando ele. Se ele entra em algum momento, não tem problema. Porque o Instagram, ele tem um tempo limitado, né? Então, vou esperar aqui mais um minuto. Se a gente não conseguir... O André não conseguir ver o convite, eu vou convidando ele ao longo da live. E pode ser que ele... O convite não voltou ainda. Boa noite, André. Boa noite, Alê. Eu acho o pessoal que eu estou vendo aqui. Boa noite, Lídia. Jorge Oliveira. Boa noite para quem está chegando. Tem um André Luiz, educador, que o Jorge disse. Mas não é o... Ele é o André Araújo. Ah, sim. Boa noite, Lídia. Boa noite, Lídia. Boa noite, Lídia. Acho que o convite voltou. Vou convidar mais uma vez e a gente já vai começar. Tá ok. Vocês estão ouvindo música aí? Não, eu ainda não estou. André, você está me ouvindo, André Araújo. Estou te convidando. Mandei o convite de novo para ele. Vamos lá, então. Vamos começar, né? Que o tempo passa rápido e se ele entrar, a gente depois vai conversando com ele. Eu quero que vocês falem um pouco sobre a trajetória artística de vocês e quem começa, Alisson ou Marcelo? Fica com vontade, Marcelo. Bem-vindo, boa noite. Boa noite para você também. Aqui eu posso começar. Então, aí já entrou. Opa, André. Chegou. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Boa, André. Não, imagina. Eu vou repetir a pergunta, o Marcelo vai começar a responder e depois cada um de vocês responde, tá bom? Para vocês falarem um pouco sobre a trajetória artística. Vai ter tréplica, não, né? Oi? Perguntando se vai ter tréplica. 25 minutos para cada um com tréplica e... É, talvez a gente consiga fazer umas perguntas. Tudo depende de vocês. Tudo bem. Então, para começar, quem não me conhece, meu nome... Boa noite para todos que estão aí, né? Meu nome é Marcelo Abê, Marcelo Afonso Brandão, meu nome é artístico Marcelo Abê. A minha trajetória artística é desde 1900... Do século passado, 1971. Ano passado, em novembro, eu fiz uma exposição comemorativa dos 50 anos de trajetória nas artes. Então, esse é... E passei nesse período todo por diversas fases, né? Por diversos momentos, projetos... O meu trabalho, ele sempre foi baseado em projetos. Desde o começo, que eu tenho uma ideia... Aquilo eu escrevo sobre aquela ideia e desenvolvo pesquisa que realiza o trabalho. E não sei quem me conhece dos meus trabalhos... Há uma linha que está sempre entrando nas diversas fases minhas, que é a memória da paisagem. Esse tema, a memória da paisagem, ele já entrou com formas diferentes, mas sempre abordando alguma coisa que me refere à paisagem e ao ambiente onde a gente está. Seja lá, seja lá no campo, no urbano, algum sinal, algum signo que me leva até esse tema. E, quando eu comecei, as minhas referências artísticas, elas basearam no que a gente estava vivendo naquele momento. Então, por exemplo, a turma... Os meus companheiros aí parecem que são bem mais novos do que eu, né? Então, na época, eu vivia salões de arte. Era uma maneira da gente traçar o norte para a gente, era participar dos salões onde você se submetia a críticas e a uma seleção. E era comum os salões da prefeitura, salões nacional, salão do desenho no Rio Grande do Sul, salão aqui da pintura. E essas referências partiam de colegas que trabalhavam determinados temas. Então, nessa época dos 70, eu trabalhei muito a paisagem, a interferência do homem na paisagem. artistas como Destino Viello, Manfredo Sousa Neto, Marco Coelho Benjamin e outros artistas, Manuel Serpa. Todos esses artistas abordavam algum tema ligado à paisagem de formas, é claro, diferenciadas. E esses artistas, para mim, traçaram um caminho e eu comecei a desenvolver esse trabalho, foi nesse período. Os salões eram salões nacionais e a gente tinha, assim, uma... Era bastante concorrido, né? Foi década de 70, 80, até o começo de 90. Depois, a partir de 90, mudou muito o cenário aqui em Belo Horizonte. E eu sempre vivia aqui na cidade. Em 70, 80, havia uma tendência para o desenho. Os críticos, os historiadores, aqueles curadores da época que assistiam, viam nossas exposições, eles sempre chamavam atenção à característica do artista mineiro. A gente não ainda estava naquela ideia de artista nacional, né? De trazer, de levar seu trabalho para fora e tal. Então, existia aqui em Belo Horizonte uma característica muito forte do desenho. Talvez seja pelo tipo de cidade em torno de montanhas, muito fechado. A arte, através do desenho, ela é muito introspectiva, né? Então, esse período foi um período uniprofico na área do desenho. A partir de 80, começo de 90, aí a gente já passou por uma modificação no cenário em Belo Horizonte. As histórias começaram a vir outras galerias, outros salões e outras interferências de fora. Aí a gente passou a beber em outras fontes, né? Aí outros artistas influenciaram a gente, não os artistas aqui, mas outros artistas de fora. E as referências foram todas essas, né? Então, com a minha trajetória, eu fui desenvolvendo projetos. E a característica do meu trabalho e o processo de criação foi sempre dentro dessas pesquisas. O meu suporte sempre foi, no início, uns 15 anos, no começo, foi o papel, né? O desenho, a aquarela, o lápis. Aliás, coincidentemente, esse ano eu estou retornando ao lápis de cor, ao papel. É uma característica minha de sempre apropriar coisas que eu já desenvolvi, mas a gente reforma com outro olhar, né? Com outra forma de trabalhar. Então, o suporte é o papel, a tela, né? A pintura. Trabalhei com objetos também, pintura sobre aço, pintura sobre madeira, né? Sobre vários suportes. É uma característica porque você desenvolve outra estética. Você desenvolve o seu trabalho assim que você muda de suporte e de técnica. Então, o meu processo sempre foi esse, o processo de criação. A pesquisa, né? E dentro do trabalho meu, o papel e a tela. E alguns objetos. Agora, aqui, você pergunta também as dificuldades, né? E a facilidade na vida do artista. O artista não tem facilidade nenhuma em relação ao nosso entorno, né? Ao nosso problema. O Brasil nunca, nessa área da arte, deu tanta importância. O que acontece são pequenas bolhas onde a gente participava, que eram salões, que eram trabalho de referências de galerias, né? Conjunto de artistas que trabalhavam juntos e tal. Então, ficava dentro daquele universo. Então, o trabalho do artista, a facilidade, é o desenvolvimento da sua técnica. Eu, por exemplo, o desenho, para mim, sempre teve com muita facilidade. Então, eu desenvolvo um projeto com muita rapidez. Eu trabalho bastante. E eu tive um caminho para poder facilitar a minha vida de artista, que foi a universidade, nos anos 70, que foi a área de comunicação e o design gráfico. Eu trabalhei nessa área porque era uma maneira de me sustentar no mercado. Se não fosse isso, eu não teria condições de desenvolver o meu trabalho como artista plástico. Eu fui trabalhar na área de marketing e trabalhei em televisão, trabalhei muito tempo nessa área de artes gráficas e depois fui chamado para trabalhar na Uzi Minas, e que foi um lugar onde eu trabalhei até 22 anos atrás, até me aposentar lá na empresa. Porque eu tive a grande... a grande ideia, né? De entrar numa empresa e aceitar esse convite numa empresa que me valorizou como artista, além da minha função de comunicador social, como artista plástico. Tanto é que, na minha aposentadoria, depois eu continuei para fazer uma curadoria do novo Instituto Cultural da Uzi Minas, que hoje ele desenvolve um trabalho muito grande na área da bachada lá em Ipatinga, no Vale do Aço. Foi a primeira curadoria que eu participei, foi a imigração japonesa, 70 anos, 90 anos de imigração japonesa. Eu já estava aposentado da empresa, mas fiquei trabalhando nessa área, onde eu tive uma oportunidade de conhecer os ateliês de quase todos os artistas que vieram depois da guerra, como Tomi Otaki, Fukushima e outros artistas. Tomi Otaki foi a maior que me deu. Manabu Mab já tinha morrido na época, mas o filho dele me levou no ateliê, conheci o ateliê dele. Então, isso foi uma abertura muito interessante para mim, para o meu trabalho, e uma experiência na área de curadoria. Então, a empresa hoje tem um centro cultural e, além disso, fez um centro de memória da empresa, onde eu tenho 40 trabalhos lá, porque a empresa me valorizou como artista e comprava meus trabalhos também. Então, isso me solidificou, me deu força e ia desenvolver meu trabalho de pesquisa. E aí entra um pouco na facilidade, porque se eu tivesse talvez trilhado só o caminho das artes, eu teria morrido de fome. Aí, com o suporte de uma empresa que me valorizou, aí eu tive chance de fazer muita coisa, inclusive até o livro, o único livro que eu tenho foi patrocinado pela Lei Rouanet, que é o livro do circuito de ateliês, da editora com arte. Mais tarde, a própria empresa patrocinou através da Lei Rouanet. Então, isso que eu entro aí nessa parte de facilidades. Então, se você não souber entrar nesses caminhos que possa te ajudar, você não tem chance nenhuma. Porque a gente luta, 50 anos não é brincadeira. Você todo dia trabalhando, desenvolvendo um trabalho, você quer ser reconhecido. Você não está fazendo aquilo por brincadeira. ou brincadeira. Então, é isso que é o que faz mover a gente, né? Trabalhar, sentar todo dia. Por exemplo, agora eu estava lá, antes de começar, eu já terminei o trabalho. Eu estou fazendo um trabalho que... Eu estou retomando um trabalho meu que foi censurado em 1976 no Salão de Arte da Prefeitura. Eu não me lembro qual salão que era, o número do salão, mas foi no ano de 1976. Eu fiz um trabalho baseado na Serra do Curral, em que eu coloquei o símbolo da Prefeitura, na época, retirando o belo e só o horizonte e cortando a montanha, porque o símbolo da Prefeitura tem, o grazão tem uma montanha muito alta e o sol está atrás. Aí eu botei o sol na frente, porque eu cortei a imagem. Como a Prefeitura era, o prefeito era indicado pelo governo militar, na época, o meu quadro no salão foi obrigado. Eu estava entrando na empresa, o Zinina, que era estatal, e eles me ligaram lá, pedindo para eu tirar, porque poderia... eu sofri uma penalidade maior. Então, eu retirei esse trabalho do salão de arte. Esse trabalho está sendo retomado agora. Oi? Oi? Sua voz falhou, André. Está escutando, não? A voz do André falhou. Mas está dando o que eu escutava falar? ...educados com você. Ah, tudo bem. É, foram ligar o primeiro. Exato, exato. Agora, esse ano passado e esse começo do ano, com esse problema outra vez da Serra do Currão, eu estou fazendo um trabalho em cima desse trabalho que eu fiz em 76, só que eu estou fazendo de uma forma diferente. Eu não estou contestando igual eu contestei na época. Eu estou colocando detalhes da Serra em que eu chamo de cartão postal. São áreas verdes, são áreas bonitas, são áreas com formato bonito de uma montanha parecendo o mar, porque em Minas Gerais o mar é a montanha, a onda parece... Só falta botar um surfista ali em cima. Então, eu estou pegando detalhes bonitos da Serra como se fosse cartão postal, um cartão postal que antigamente, antes do computador, o post nosso era isso. Você visitava uma cidade, comprava o postal e mandava para um amigo seu. Então, eu estou fazendo um trabalho que vai ser esse cartão postal de uma serra que não deveria estar sofrendo o problema da mineradora e do governo nosso aqui que está querendo acabar com ela. Então, esse é o trabalho que eu estou retomando atualmente. Bacana. Obrigada, Marcelo. A gente vai deixar os outros responderem e depois a gente volta para você. Pode ficar ali. Está bom? Está bom, está bom. Quem vai falar agora? Alisson ou André? Decidam. Pode, Alisson, André. Vai ser um prazer. Vamos lá, pessoal. Alisson, o André não quer falar. Acho que é você mesmo. Ele estava falando, mas acho que travou alguma coisa. A internet dele está ficando com a tela congelada. Não sei se vocês veem assim. Está sim, está congelada. André, a tela está congelada para nós. A gente não ouve você. Você está ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo minha voz? Agora sim. Mas está cortando. Está cortando. Sai um pedaço da sua fala e corta. Aí sai outro pedaço e corta. Eu estou ouvindo. Será que a conexão está ruim? Será que é o microfone? Ele caiu. Ele caiu. A internet dele está ruim. Então, você vai falando, Alisson. Eu vou voltar a convidar o André e vamos ver se ele volta. Está ótimo. Primeiramente, boa noite. Eu fico muito honrado de ter sido convidado por uma galeria tão honrosa e estar aqui junto de pessoas tão ilustres que fazem da arte o seu coração, do seu coração, o seu meio de sobrevivência. E daí a gente vai nesse contexto de lágrimas e risos e contornos e força. Assim deve ser a nossa lida diária. Eu fico... Eu iniciei, eu era técnico em informática até que a fotografia me encontrou. no início de 2010, já na formação de um curso técnico de graduação na faculdade. Eu encontro com a fotografia e daí eu venho desenvolvendo um olhar. Eu tive a oportunidade, através de um amigo da época, que me deu a oportunidade de conhecer a fotografia de evento, no caso, no evento social, que no caso eram os casamentos. E eu fui como assistente, comecei a entender um pouco, a buscar mais conhecimento a respeito de tudo que estava acontecendo pela dinâmica. Casamento é uma dinâmica muito grande, você não pode perder os momentos, você precisa estar sempre atento a todos os processos. E com isso faz com que a fotografia de casamento se aproxime muito do fotojornalismo, pela dinâmica do documental em si. e isso me fez desenvolver muito desejo por conhecer melhor. Então, em 2012, eu começo, então, lancei, passado um ano e meio, dois anos, dessa primeira experiência, eu abri o meu estúdio com o intuito de atender de maneira mais abrangente a fotografia de casamento. Só que, enquanto eu sempre fui muito curioso e muito inquieto para as coisas, eu começo a desenvolver um outro caminho que é onde eu me via mais livre dos protocolos, me via mais livre dessa rigidez que o casamento me impunha, de cumprir todas as etapas até chegar na entrega do álbum. Então, eu começo a desenvolver paralelamente experimentos com luz, com outros equipamentos, com interferências, com muitas referências de fotógrafos, né? Eu sempre gostei muito de retrato, então, eu começo a estudar a Dorothea Lange, a Dorothea, no caso, e começo a me interessar por esses aspectos e elas foram desenvolvendo com o passar do tempo uma fotografia que eles chamam de autoral ou conceitual, acho que eles dão tanto o nome para a mesma coisa que eu não sei nem como catalogar, como falar, mas é a fotografia que me deu essa oportunidade de me expressar, né? Esse apelo mais artístico, mais livre, né? De uma forma mais expressiva. Então, em 2000, 2000 e pouquinho, 2000 e pouquinho, 2000, entre 2010 e 2012, entre esse meio, eu tive contato com um fotógrafo chamado, um fotógrafo chamado Joey Lawrence, e ele, na época, ele, muito ousado, um rapazico, assim, que ousou, juntou o seu dinheiro, comprou a sua câmera e começou a desenvolver uma série de de trabalhos em si, né? Foi para Varanasi, na Índia, e fez um registro e a National Geographic gostou muito e daí foi chamando, né? Para trabalhos comissionados e ele desenvolvendo e eu gostei muito da luz e da forma como ele fazia as exposições, né? Do seu trabalho, não exposição como exposição em salões, tudo mais, mas a maneira como ele expunha o assunto, a luz, a luz que ele usava, todo o contexto do trabalho, todo o vazamento crítico, e eu sempre gostei muito de pesquisar. Então, eu sempre dei essa conotação para o meu trabalho de um pouco mais de pesquisa, eu sempre me dava um trabalho de, ao menos, conhecer um pouquinho mais profundo que o Pires, né? Ou seja, de profundidade, tentar entender, não ser tão raso na abordagem, para até mesmo desenvolver os aspectos de empatia, de me ver na situação, ou de sentir como é desconfortável muitas vezes uma lente no rosto, e eu tentar entender como eu poderia promover para a pessoa que estivesse diante de mim o maior conforto possível, para que ela se abrisse, para que ela se entregasse àquela experiência da fotografia, como sendo uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta de acessos interiores, e que isso pudesse transformar de alguma forma aquela sessão fotográfica em uma troca e daí em diante uma amizade, o que fosse, o que pudesse render ali de coisas boas que rendesse. Então, eu venho passando por esse processo e entre 2016, 15 e 16, eu, já cansado, né, desse aspecto mais rígido do casamento, eu optei por abrir mão, eu fui muito inconsequente também, sabe, fazendo como meu amigo falou aqui, que é uma jornada muito bruta, é uma jornada muito difícil você não ter outro recurso e você abrir mão, eu fui, eu me soltei, eu fui como eu achei que eu deveria ter ido, meio sem reserva, sem recurso, eu fui, sabe, eu entrei na enxurrada e fui e de alguma maneira isso me deu bons frutos, porque mudaram muito dos aspectos da minha fotografia, do antes e depois, de como eu fotografava, como eu lidava com os meus assuntos, como eu lidava com as pessoas que estavam diante de mim e de forma muito, foi interessante porque mesmo com a liberdade que a fotografia falava autoral me promoveu, eu sempre fiz questão de mantê-la dentro dos limites da pesquisa, não que eu não pudesse extrapolar, porque eu tinha todo o direito de pensar e projetar aquilo que tivesse as mãos para fazer, mas eu buscava manter dentro dos limites da pesquisa para que eu não precisasse ficar inventando narrativas para poder justificar algo que fugiu da pesquisa, sabe, então eu me tornei livre por um lado e metódico por outro a fim de manter com que todo o trabalho que eu pudesse desenvolver, ele não tivesse somente a abordagem da decoração, mas que ele pudesse trazer consigo a história e a profundidade de tempos de pesquisa, porque eu me dedico muito a essa questão da pesquisa, para que a pessoa pudesse levar, se fosse o caso da aquisição de um trabalho meu, que ela pudesse também levar esse pedaço de mim, essa pesquisa, essa informação, um assunto para ter o que falar, para compartilhar, sabe, eu sempre achei isso interessante e eu quis trazer isso para o meu trabalho e foi um caminho interessante, hoje é um caminho muito mais difícil, confesso, até mesmo financeiramente, são questões que nós mineiros entendemos um pouco mais, porque quando lançam uma oportunidade para o Brasil, que eles falam, vai ter uma oportunidade para o Brasil, a gente sabe muitas vezes que fica entre o eixo Rio e São Paulo, até soltaram uma chave assim, um memezinho no mapa do Brasil, falando assim, esse concurso é para o Brasil, aí, pro Eminente, Rio e São Paulo, onde correm as coisas, talvez, onde eles puxam o Brasil, eu não quero entrar no mérito da questão, mas entrando, acaba que outras oportunidades para diversos talentos de se expressarem, eles vão sendo enterrados, eles vão sendo preterizados, eles vão sendo deixados de lado, eles vão perdendo a força, eles vão linguando, e isso é um aspecto triste da realidade, eu lembro, durante esse tempo, eu tive a oportunidade, sou formado em Desiree Gráfico, e Desiree Gráfico é uma área fantástica, pelo menos, eu amo de coração a área do desenvolvimento gráfico, da abordagem, e eu tive a oportunidade, uma vez, de ser sócio, de entrar na sociedade de uma agência de marketing na Inglaterra, e foi muito interessante, porque as pessoas, muitas vezes, quando me abordavam, elas estavam mais interessadas no trabalho que eu estava desenvolvendo, no que eu estava atendendo, do que propriamente no meu trabalho que eu mostrava, no trabalho que eu aprendia, do que eu demonstrava. Isso durou, essa sociedade, ela não me trouxe um que estão no bolso, mas ela me trouxe muita experiência de entender como as coisas aconteciam, e de ver, muitas vezes, como um trabalho inicial, eles falavam muito assim, você tem que ser reconhecido lá fora para que aqui te valorize. parte disso é uma verdade, e parte disso é uma mentira, porque a gente vê outras pessoas que aqui se concentram e fazendo trabalhos esplendorosos e recebendo reconhecimento merecido de todo o processo pelo qual ela passa, mas eu pude experimentar também pessoas que só viam por esse lado, que só viam por essa abordagem e elas meio que deixavam de lado tudo aquilo que eu produzia, que era muito mais importante, que trazia muito mais de conhecimento, de aprofundamento, do que simplesmente um trabalho qualquer fora do país. isso serviu para poder me valorizar enquanto brasileiro, para ver o quanto nós somos bons de serviço, o quanto que nós temos de plural na nossa vida, o quanto essa diversidade toda, ela contribui para que nós possamos implementar ainda mais tudo isso que nos afeta. Eu acho que esse trabalho me valeu sobre vários aspectos, inclusive, para que eu pudesse entender o quanto é importante e o quanto é amável o quanto eu amo ser brasileiro hoje, muito mais do que antes, sabe? Então, eu desenvolvi esse trabalho, vou com as minhas referências e o trabalho que eu fiz que teve maior proporção, maior abrangência foi o Raízo África Brasil, que talvez hoje seja o motivo de ter recebido um convite tão honroso para estar aqui. Então, essa é a minha trajetória. Não, não foi por isso que eu fui convidado, é porque, assim, quando você falava ali do eixo Rio-São Paulo, é o que eu penso, eu acho que o mineiro precisa mostrar a sua cara. Às vezes, eu convido, né, alguém de São Paulo, alguém do Rio, mas, assim, a gente precisa mostrar que tem um talento estrondoso em Minas Gerais, né? E aí, eu acho que as redes sociais, elas não servem para muita coisa, mas tem uma utilidade boa que é essa, é que a live fica gravada e o mundo inteiro pode ver vocês falando do trabalho de vocês. Então, acho que isso é importante, né? E os mais jovens que estão começando e que precisam saber, né, um pouco como funciona a trajetória, as dificuldades, porque vocês já passaram por isso, ainda passam, claro, né? Mas, assim, é muito bacana o depoimento que vocês deixam. Então, o convite foi por isso. será que o André consegue falar? Agora, André, vamos ver se a gente ouve, você está ouvindo a gente? Ele pediu para que enviasse outro convite. Ah, foi engraçado, aqui não parece que ele caiu, né? A tela está congelada. É, não está aparecendo, não. É, porque naquela hora ele caiu, se ele não tiver caído, o Instagram não manda convite. é, o Instagram não está mandando o convite dele. Interessante isso. Ele vai ter que sair e voltar. Eu vou escrever aqui para ele. Ele precisa de outro convite, pareceu. É, mas não consigo, não estou conseguindo mandar convite para ele, não. Será que ele está lendo? Estou dizendo para ele sair, aí eu convido ele de novo. Se ele não sair, eu não consigo convidar. Ele não está me ouvindo, porque ele não, não... Ele teria que sair para que entrasse mesmo. Ele está lendo, ele disse que está lendo. Ah, que bom. Então, saia para eu, porque só assim eu consigo. Eu mandei o convite, o Instagram não manda. Ele, ele fica parado. A internet tem essas coisas, não tem jeito. Tem sim. Você pediu para poder comentar sobre o processo de criação, né? Isso. O meu processo de criação, ele se dá sempre a partir de uma... Como a maioria, de uma questão de ser super iluminado, que muitas pessoas... Como vocês pensam? Não, eu acho que é dar atenção muitas vezes para o assunto que surge de uma conversa, de uma situação pontual, de algumas coisas assim. E o meu processo de criação, ele se dá muito a partir da pesquisa. Ele começa com questionamento, eu tento amanhecer uns dois ou três dias pensando a respeito daquele trabalho, às vezes, daquele assunto, para perceber se ele é persistente. Se ele é persistente, se ele não saiu simplesmente na primeira noite de sono, é algo que eu dou ouvidos, então eu paro para poder dar atenção. Eu busco alguma situação que possa nutrir aquela inspiração, aquele assunto, para que daí eu ganhe mais sustentação e possa alimentar de forma mais adequada essa inquietação. Sabe? E é muito interessante porque eu nunca consegui ser organizado o suficiente para poder fazer um roteiro daquilo que passava na minha mente, mas a partir do momento que eu comecei a escrever, eu comecei a perceber como é importante esse ato de escrever, escrever mesmo com caneta ou lápis, no meu caso, para que pudesse passar para ali. Ou seja, parece que a memorização no meu caso aconteceria de uma coisa muito mais específica e como eu tenho essas questões muitas vezes esqueci o que eu faço, acontece que estando ele registrado eu posso voltar mais vezes e consultar e ver onde eu parei e se aquilo de fato ali tem coerência agora com o início da minha pesquisa. Sabe? Então, passa por essa questão. O processo de criação ele vem com a água para o fogo, sabe? Do frio para o quente ele vai tomando temperatura, ele vai tomando o corpo, ele vai inflamando e daí ele vai conseguindo tomar forma de um projeto que eu tendo a desenvolver. Entendi. Marcelo, bom, o que eu estou pensando, se o André não sair eu não consigo convidá-lo e ele continua aparecendo para nós. eu acho que ele não está ouvindo a gente. Eu tentei publicar um, mandar um convite para ele não consigo, mandei uma frase aqui, apareceu assim para mim, o seu comentário não foi publicado. Então, não estou conseguindo publicar, vê se vocês, um de vocês consegue escrever para ele que ele precisa sair, vê se aparece, por favor. Para mim, para mim, aqui está aparecendo que eu não posso publicar, ele já saiu, deixa eu ver. Então, para mim, está dizendo que eu não posso publicar, só que a gente pode publicar, é a internet que está ruim. Na outra live que o artista do Rio estava com dificuldade, eu fiquei escrevendo para ele, que ele tinha que, e aí ele saiu, voltou, até que ele conseguiu, agora é o André. Ele não está ouvindo a gente, tenho certeza. aqui continua, permiso para mim. É, ele está aparecendo, né? É, a Simone falou, ele já saiu, está dizendo aqui, mas quando entra, vou só mostrar para que você tenha ideia do que está acontecendo, licença, aqui, ainda continua aqui, live com mais três. Pois é, então, não parece, eu coloquei aí para ele sair da internet, eu coloquei aí, você viu, deu para ver? Não, não está aparecendo nenhum comentário para mim. Eu coloquei, eu digitei agora e coloquei, eu vi o comentário que eu digitei. Ah, então ele leu, espero, porque o meu não está publicando e ele ainda aparece, enquanto ele aparecer, eu não consigo mandar o convite. É, porque parece assim, adicione um comentário, aí eu posso adicionar, já mandei e saiu publicado. Pois é. Para sair da internet, para poder ter que entrar de novo para ver se funciona. Às vezes, se ele fechar o Instagram, ele volta. Ele sobe, fecha e volta. Eu queria muito ouvi-lo. Pois é, eu acho que ele não está nos ouvindo, por isso que ele não sai e ele continua aparecendo que para mim é online, então eu não consigo convidá-lo. A Dominiquinha está falando que ele já saiu. Ué, mas para nós ele não continua aparecendo para vocês? Não, para mim não parece não. Para mim ele ainda aparece. E para você? A gente sabe que ele não está aparecendo, Simone, só não há recurso que o Instagram está permitindo reenviar. Bom, a única coisa que nós podemos fazer é sair os três e eu convidar de novo e a gente retoma. O que vocês acham para ver se melhora? É, tudo bem. É, só que tem um outro detalhe, se a gente sair a gente vai perder o que já foi falado e tem que ficar gravado. Sim. É. E agora? Que pena. É, mas se ele, a gente não conseguir falar, conversar com o André hoje, eu convido ele para outra live e aí ele retorna. O trabalho dele é muito interessante. É, isso. Eu vi um abraço, pintura, figuras, ele tem uma pintura interessante. Quando alguns artistas perdem, eles não conseguem falar, eu convido de novo. Então, de repente, acho que ele vai ter que ficar com uma próxima porque eu não estou conseguindo nem mandar mentais, mas para ele nem convidá-lo. Que coisa, que pena. Bom, então, Alisson, você chegou a comentar as dificuldades e as facilidades? ou... Olha, eu acho que particularmente facilidade não é uma questão... Eu não sei te explicar a respeito das facilidades, de fato, porque... Um exemplo, a minha exposição em um museu aqui em Belo Horizonte, eu aguardei um ano para que ela pudesse ao menos receber o meu portfólio. Depois que esse portfólio foi aceito, eles me pediram duas semanas para que eu pudesse entregar a obra impressa e, com isso, eu tive que arcar também. Como eu não tive subsídio e não tive nenhum tipo de suporte, não deu tempo de tentar absolutamente nada, eu tive que arcar com toda a exposição eu tive que arcar com todas as situações, eu paguei luz proporcional ao período da exposição, eu paguei segurança, eu paguei limpeza, além da vernissagem, eu paguei até o material de limpeza que foi utilizado, houve uma taxa que pudesse ser repartida entre mim, no caso, e o museu, o lugar onde foi exposto, e isso fez com que qualquer possibilidade de arcar com o custo disso tudo se tornasse ainda mais distante, sabe? Então, é por amor que eu persisto, mas não é por, não quero frustrar ninguém, é a minha vivência, mas é uma coisa, é uma insistência que eu dou pelo fato de eu ter percorrido um caminho não tão não tão extenso quanto do nosso amigo, né? Mas é ainda assim dolorido da gente perceber, sabe? É muito dolorido você se entregar e acreditar e fazer, então, não desistir muitas vezes pelo fato de acreditar que isso ainda não é questão de vender, não é questão de alçar lugar aquilo que é devido, né? Eu acho que todo artista deve ser visto, eu acho que todo artista deve ser valorizado, eu acredito muito na arte como ferramentas de de suporte psicológico, como apoio, como medo de extravasar, como libertação de várias situações, um exorcismo de traumas, então, são tantas coisas que envolvem, né? Eu vejo, eu compartilho, eu converso com outros artistas e os relatos são sempre de, eu consegui me expressar a partir daquele momento, eu comecei a me expressar a partir de uma técnica, então, eu não tive, eu não vejo como facilidade, eu tive, foi uma, quando a oportunidade surgiu, eu meio que estava preparado para que ela pudesse acontecer, porque eu já estava trabalhando em prol de que algo acontecesse, sabe? Não foi por acaso, não foi golpe de sorte, foi uma insistência, sabe? Então, mas existem os prazeres, as pessoas com as quais eu lido hoje, estar aqui com vocês é uma prova de que, é um pagamento que dinheiro não preenche, sabe? Estar em lugares que eu jamais havia imaginado, ter sido exposto de certa forma e parte de mim ter ido para lugares que eu ainda, em pessoa, não tive oportunidade, eu fui exposto, exposto no anexo do Museu do Louvre por um convite, há uma oportunidade de pagar para estar exposto lá e eu nunca paguei e eu fui exposto de maneira gratuita através de um convite e eu mesmo não conheço a frase. Foi uma oportunidade muito legal de estar exposto e de perceber que estar em lugares onde a arte chega que eu mesmo não cheguei ainda. Entendi. Quando a partida das dores também, teve uma galeria na Itália e eu ganhei um concurso na Itália dois anos seguidos, 2020 e 2021. E com isso eu ganhei e tal, fui o único brasileiro na disputa e tudo mais, esse ano eu fui exposto na Unesco e no patrimônio da Unesco na Itália e tudo, mas eu tive uma obra roubada. Ela foi roubada, o dinheiro não foi me passado, eu passei todos os dados, passei tudo. e eu tomei um prejuízo enorme, porque além de ter mandado o quadro, tive a despesa de enviar e das coisas que todos que estavam encontrando, mas lá nas Ilhas Maurício, aí o que acontece? A galeria fechou, o contato inexiste, a curadora, o corpo curatorial sumiu e eu tive que arcar com não sei quantos de dinheiro que eu tive que pegar emprestado para poder pagar. sem ficar floreando, falando que a vida aqui para vocês é ruim e é boa, mas são realidades que muitas vezes não são expostas no nosso estado. Exatamente para não matar o sonho daquele que está começando, mas é para poder trazer um choque de realidade que lobos estão em todos os lugares e melhor a gente tomar cuidado. A gente tem que ficar precavida. É um tombo que eu não consigo levantar ainda, para ser bem sincera. Sabe? Mas, em real, aconteceu e não aconteceu só comigo, acontece todos os dias com outros também. Eu vou falar uma coisa para você que é uma opinião muito pessoal, assim. Eu tentei convidar o André, não consegui, gente, mais uma vez. Apareceu aqui, André enviou uma solicitação. Aí, aceita essa solicitação. Vamos ver se eu consigo, né, que ele entre pela solicitação. Eu acessei lá a solicitação, mas acho que não deu resultado. Eu acessei e aparece assim, entrar ao vivo com o André. E aí, eu cliquei em cima, mas não consegui. Eu penso, e eu falo isso para todos os artistas que eu converso, que a gente deve primeiro trabalhar, juntar os nossos esforços para trabalhar no Brasil, para mostrar tudo no Brasil, sabe? Eu penso que, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, era interessante você, né, levar seu trabalho para fora do Brasil, mas hoje, o que a gente, o que eu percebo é que hoje tem uma proliferação muito grande de artistas, tem muitos artistas, não é mesmo? Então, parece que se tornou uma coisa meio que competitiva. não consigo convidar o André. E aí, às vezes, a gente entra, né, nessa ideia de ir para fora, mas é uma ilusão, né? Você vê o que aconteceu com o seu trabalho, você ficou de mãos abanando, furtaram o seu trabalho, uma galeria que fecha de uma hora para outra, sei lá, uma situação muito difícil, muito dura, né? Oi, Dominique, o que você quer? Eu não consigo convidar o André. A Dominique está falando aqui. E aí, eu acho que se a gente investir no Brasil, e não precisa ir longe, se a gente começa a investir, né, em Minas Gerais, que já é o nosso curral, né, eu acho que a gente já consegue avançar. Eu tenho um projeto que sei que vai demorar, de reunir mesmo artistas e galerias mineiras, as que têm interesse, é claro, para a gente poder mostrar, sabe, a cara de Minas. Porque, como você fala, é sempre Rio-São Paulo, uma vez eu participei de uma live e a pessoa falou que o eixo era Rio-São Paulo, eu falei para ela, eu discordo, Minas também está nesse eixo. E, se a gente não unir os esforços, a gente vai sempre ficar, né? Rio-São Paulo, Minas está fora, isso não existe. Só, com a permissão, eu peço licença, só para fazer, eu não fiz o caminho lá fora primeiro sem ter tentado aqui, e eu concordo com você, engenho no número e grau. As principais galerias, até, porque isso eu estou falando de 2018, 2019. Uhum, antes da pandemia, né? 2019 foi a exposição, foi a minha exposição individual. Eu já tinha participado de outras, como Arco BH, como outras coisas que haviam acontecido, tentando fazer com que aqui realmente crescesse. Eu sou daqueles que apostam onde eu estou, sabe? Então, falar no DNA, para você fazer isso, você tem que ir na galeria do fulano de tal, na galeria do fulano de tal para conversar, não, nós temos oportunidade agora e tudo mais, estão chegando o pessoal do Rio e São Paulo. Tudo bem? Aí fui em outra galeria de uma outra moça, ah, e tudo bem e tal, tem esse trabalho, as coisas vão acontecendo e tudo mais. Olha, não, no momento nós não temos... Então, assim, todos os lugares que eu fui, aqui no Brasil, aqui no Brasil não, aqui em Belo Horizonte, inclusive acompanhando a curadora na época, nos fecharam as portas, porque eles iriam receber, a princípio, artistas de outros estados. Bem, feito isso, eu fui para São Paulo, fiquei um mês, conversei com galeristas, conversei com outros lugares, não abriram, fui para o Rio, não abriram, fui para Recife, não abriram, João Pessoa, não abriram. Sabe? Então, nessa insistência, talvez porque eu não fosse conhecido, ou talvez eu estivesse com o acesso errado, eu estava só tentando mostrar, porque eu fui com o meu portfólio impresso, então as pessoas entendiam, viam aquela situação, ou não tinham cronograma na agenda, não tinha agenda, não tinham nada, ou então não deram a oportunidade. Eu não tenho como falar o porquê. Ah, só te falar, eu posso te falar pelos meus 50 anos de arte aqui, eu posso te dar um prazer. essa experiência de você pegar o trabalho e sair de porta em porta, o artista tem que concentrar no trabalho dele, ele tem que desenvolver, se preocupar com o seu trabalho, e quando você tiver a chance, por exemplo, de uma edital, de participar de alguma coisa que tem concorrência, e não assim, por exemplo, Galeria, você vai em Galeria, o mercado de arte é muito complicado, então você tem que desenvolver esse trabalho dentro da parte institucional, que eu falo. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, sempre os espaços como o Museu Mineiro, como o BDMG, Palácio das Artes, hoje, antigamente, eram os salões, foi através dos salões que eu conseguia chegar nos curadores, nos escritos de arte, e abrir o caminho para mim. Porque essa experiência de você chegar, eu trabalho assim, eu gostaria de trabalhar, porque cada galeria tem um perfil de artista e tem uma tendência para trabalhar. Então, fica muito complicado, é difícil. Hoje é mais ainda, como o Jorge falou, a concorrência é muito grande. Então, o seu trabalho é que esse é o cartão de visita, e não você chegar e ir em uma galeria e colocar aquilo para o BD. Existem curadores que analisam o portfólio, através de... Eu, por exemplo, não tive essa oportunidade, porque isso é uma coisa mais recente. Então, o que aconteceu para mim foi através de editais e salões, participar de salões de arte, levando, colocando o seu trabalho na sua cara tapa, através de instituições. Porque a hora que você passa em uma dessas instituições, ou que você entra em uma dessas... dessa concorrência, você tem... já começa a ter um caminho, você começa a ter uma visualidade, seu trabalho passa a ser visível. e esse negócio de sair atrás de galeria e Rio e São Paulo, isso... Para mim, essa experiência nunca funcionou. Sim. É porque quando... Se você não tiver o gancho de um curador hoje, se você não tiver o conhecimento de um curador... Eu concordo também com você. É porque, falando pelo tempo exprimido que nós temos, eu não quero monopolizar o espaço de fala, mas eu fui acompanhar de curadores e de pessoas que tinham o que eles chamam de QI, que é o QI indica. Então, o meu trabalho, de fato, ele era insípido, ele era... De alguma forma, ele não comunicava. Tudo bem. Mas antes, tivessem tido a hombridade e a sinceridade de falar. o problema é alimentar uma situação que, para eles, eles chegavam... Eu fui na Caixa Cultural do Recife e fiz a apresentação. Eles tinham agenda, eles aceitaram o meu trabalho, mas eles não tinham suporte, eu não tinha suporte, eles queriam que eu pagasse. É, aí está... Você entende? Não foi simplesmente bater na porta ou então com isso aqui como se fosse um catálogo de venda de produtos e tudo mais. Não foi essa abordagem. Eu fui endereçado. As pessoas, olha, você pode procurar o fulano, o cicrano, alguma coisa e tal. E essas coisas aconteciam. Então, às vezes também não era o meu momento. Eu tenho que entender que isso são os performos da vida. Eu estou aqui ouvindo vocês e pensando, hoje, atualmente, as formas seriam para chegar até uma galeria. Pagar, infelizmente, não tem outro jeito. Os editais, mas os editais, nós sabemos, também tem cartas. Não são todos, mas tem cartas marcadas. Os editais da prefeitura, pensando em Belo Horizonte, aliás, todo município tem, aqueles em que o artista propõe um projeto e de repente é contemplado. Porque aí, que são formas mesmo, fazer um coletivo para ver se de alguma maneira consegue um espaço. Porque, assim, o que eu percebo por conta dessa concorrência que eu falei que tem hoje, que a gente não tinha antes, o cerco fechou. E tem muita gente boa, muita gente bacana, com trabalhos interessantíssimos que ficaram fora. e muita gente que não é tão interessante, mas que está aparecendo. Então, assim, existe aquilo que eu falei numa outra live. As grandes galerias, quando eu falo grandes, é grandes mesmo. Elas escolhem um grupo de artistas e acabou. E ali, encerra, e ficam trabalhando em cima dessa pessoa para que ela apareça sempre. E aí, assim, o mercado, ele ficou num nível que ou você está numa grande galeria e participa das feiras, que as feiras são internacionais, a SP Arte e a Arte Rio, vem gente do mundo inteiro para essas feiras, inclusive comprar. São pessoas financiadas para virem comprar. Então, assim, é muito complexo. Eu acho que o que eu sempre proponho é trabalhar colaborativamente. Eu acho que é uma forma de ir mudando isso. Só que isso é lento, isso não é imediato. E pensar outros formatos mesmo, sabe? Fazer projetos coletivos. Hoje tem as residências. Hoje também tem as residências. Eu falo que o meu filho é artista também em São Paulo e ele como é uma pessoa de, hoje, com 40 e poucos anos, mas desde quando ele formou ele foi para São Paulo. Então, ele entrou em residências. Ele leva o portfólio para a residência. Isso abriu muito caminho para ele. É uma forma hoje para a artista que está começando. E aí até esbarrar numa galeria que dê uma certa projeção. Então, com uns 12 anos de São Paulo ele já já teve residência em Nova York, já teve através da SP Art e já teve na Coreia do Sul recentemente, já teve na França e tal, mas através ou então de cursos que ele fez lá em São Paulo onde que o professor era um curador. Então, ele era o curador do Márcio, ele era o curador da Pinacoteca. Então, você faz um curso com essa pessoa, se você desenvolver um trabalho bem feito, você está lá dentro da Pinacoteca, você está lá dentro. Então, existe essas, tem que procurar essas formas porque para chegar em galeria comercial de cara é muito difícil. Então, através de salões, através de instituições que tem o trabalho que publica para poder fazer seleção. infelizmente, você tem que entrar nessa e até se dar um ponto que se incomoda. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo hoje que eu faço mais ou menos através de pessoas me indicando. Por exemplo, eu tenho um trabalho que eu viajo com ele e eles trabalham, eu vou ficar para o resto da vida fazendo esse trabalho, que é as caixinhas de doce lá de São Gonçalo do Pará em que eu já fiz em cinco cidades à exposição. Por que eu faço esse trabalho? Esse trabalho ajuda a divulgar o meu próprio trabalho. É um trabalho que não é comercial, então, eu estou percorrendo com esse trabalho em todas as cidades que tem o nome de São Gonçalo. Então, mas como é que eu chego naquela cidade que eu não conheço ninguém? Eu vou através de pessoas que moram naquela cidade ou que eu tenho contato com aquela cidade e falo com o secretário de cultura e eu chego a 10 pontos. Esse trabalho abre muito caminho para a gente em outras áreas que você nunca imaginou estar naquele lugar e aquele lugar te dá um retorno interessante. E a gente vai descobrindo com o passar do tempo. É um trabalho difícil, mas você tem que descobrir essas formas. Quando você está aqui, por exemplo, apesar de você estar falando que é o eixo de São Paulo, coisa ainda continua sendo, infelizmente, ainda continua. Por exemplo, os anos 90, até os anos 90, de anos 70 a 90, eu vi o Belo Horizonte com um movimento cultural muito grande que eu não vejo hoje, porque depois dos anos 90 houve uma visão completamente da cultura aqui no Brasil. Veio a tal de globalização e as galerias daqui passaram a ter galerias lá no Rio e São Paulo em Brasília, saíram e fizeram filial de lá e trouxeram esses artistas. Antes, as galerias trabalhavam os artistas mineiros, os salões aqui ajudavam isso. então a gente vê, eu vi, sei a data certa quando começou isso, dos anos 90 para cá mudou completamente na música, na literatura, nas artes visuais e na parte de teatro. Eu sei que a minha nora é artista de teatro, então ela teve que sair daqui para São Paulo. Então, só assim que ela conseguiu por o povo e concentrou muito mais fora daqui. era mais tranquilo você comprar um artista Milka de Castro numa galeria Bonino lá no Rio de Janeiro do que o próprio Milka era aqui porque lá valorizava, lá era mais interessante. O mineiro saía daqui para comprar um artista mineiro lá e voltava com trabalho aqui e me comprava aqui. Entendeu? Então, ouve essa modificação. É a sua voz. Marcela, a sua voz ficou longe. Eu queria... André, você está ouvindo a gente? Se você estiver ouvindo a gente, escreve aí ou tenta tocar naquele ícone que tem dois rostinhos. Se você não estiver ouvindo a gente, eu vou convidar você para uma outra live porque... Gente, dois minutos aqui. Vou dar uma saídinha aqui rapidinho. Ele não está conseguindo... Se ele saiu, para mim não aparece. Eu não consigo mais convidá-lo e ele não consegue voltar. E é uma pena, né? Por quê? É. Vocês têm propostas diferentes e ia ser bacana. Bom, enquanto o Marcelo não volta, eu queria que você falasse um pouco daquela exposição individual que eu lembro que tinha uma fotografia bonita, com muita luz, com muita cor. eram negros, não eram fotografados? Sim. Eu fui para aquela exposição. Fale um pouquinho dela. Ela era muito bonita aquela sua exposição. Essa foi a exposição Raiz África Brasil. Ela falava da minha relação com o meu bisavô. Ela era uma homenagem ao meu bisavô que fazia sims. Ele era campanólogo na cidade de Itabirito e muito do que ele aprendeu também foi herança dos escravizados que trabalharam naquela área. Então, toda a forma como era manipulado o bronze, todo o segredo do bronze que ali ele foi aperfeiçoando, parte vem dessa troca, dessa... Porque escravizados trabalharam com ele. apesar de ter uma distância muito grande descendentes trabalharam com ele na oficina e isso fez com que o trabalho dele também tivesse essa mistura de sons, de cultura e tudo que permeou os assuntos e o trabalho dele em si, na verdade. Então, numa viagem que eu fiz para Londres o avião ao voo pela África era muito mais barato. eu passava um dia, dois dias, se não me engano, já tem um tempo e isso fez com que eu fui, na verdade, eu fui contratado para poder fazer um casamento na Inglaterra de um lituano com uma nigeriana. Sabe, eles acharam o meu trabalho e me levaram para lá a fim de que eu fizesse o registro e calhou com um acordo que eu passasse pela África e não menos, apesar de serem pouco mais de 24 horas, a intensidade daquele encontro ele me alertou para várias situações que eram comuns aqui no Brasil. Sabe? Então, a primeira foto do projeto foi feita em 2014 e em 2019 foi feita a última e daí, então, o seguimento para a exposição Raiz África Brasil que foi, de fato, a menina dos meus olhos, porque falava a respeito da minha relação com o meu antepassado e da relação dos antepassados do fotografado com ele, sabe, essa relação de troca, de homenagem, de tudo que atingia a gente ali naquele momento e fez com que esse trabalho ganhasse muita força. Sabe, teve uma repercussão bem interessante quando ocorreu da exposição, houve um número muito alto de visitas, crianças de escolas, de crianças de escolas públicas foram, se não me engano, duas mil segundo os arquivos, né, de visitação, sim, foram muito grandes, teve uma expressão muito boa, acho que chegando até muito próximo do que foi a exposição do Vic Muniz que teve o mesmo espaço, sabe, Vic Muniz é muito conhecido, sabe, eu com a minha primeira, exposição e as coisas aconteceram, eu acho que teve um desdobramento muito maior pela sensibilidade como foi abordado, pelo respeito, né, que foi, que era, eu fiz questão de que se tornasse visível, sabe, a questão de corpos, apesar de serem homens e mulheres com o dorso desnudo, não houve nenhum tipo de situação vexatória que pudesse expor, somente como um instrumento sexualização, né, ou um instrumento já sexualizado, desejo de corpos apenas, pelo contrário, eu acho que a narrativa foi muito bem criada por causa dessa questão da pesquisa, do trabalho, e fez com que por si só ele ganhasse essas pernas e andasse depois, né, de forma mais autônoma, e isso fez com que o trabalho ganhasse essa repercussão, foi muito interessante. importante, né, porque falar de ancestralidade, não é, de africanidade, é uma temática que veio à tona, mas que ficou muito tempo esquecida, quando você fez a sua exposição, ela estava esquecida, de repente explodiu uma temática e todo mundo começou a olhar, e que bom que as pessoas começaram a olhar para essas temáticas, né, de africanidade, né, de começar a pensar em ancestralidade, seja indígena, seja negra, e é muito importante que as escolas tenham visitado, né, porque o adolescente ele guarda isso, né, isso é muito bacana e importante, e por isso que eu falei para você, apesar de todas as dificuldades, a gente tem que persistir para continuar mostrando, né, esses trabalhos que são tão... Eu fiz questão de acompanhar todas as, ou a maioria, né, das visitas orientadas, e era muito interessante ver o comportamento das crianças quando elas achavam, né, porque o nome das obras eram Yorubá, são Yorubá, e elas liam o significado e falavam assim, eu sou como água, eu faço paz a uma situação de cal, aí o outro fala, não, pois eu já sou a riqueza, meu nome é F, então, era legal ver como a identificação, ela promove essa aproximação, e pelo fato de eu estar lá também, né, eu pude perceber de forma tátil, assim, o comportamento e a fruição do espectador e a obra, sabe, ou pelo menos aquilo que eu imaginei ser essa fruição, o que foi muito encorajador para mim perceber e dar a cara a tapa, né, a críticas e a elogios, que também, críticas e elogios não me tiram do estado que eu estou, elas não me fazem a quem nem além, né, eu sou somente o que sou e pronto, nem além nem a quem, isso me faz com paz ser quem eu sou, sabe, e fez com que eu me apaixonasse ainda mais por essa temática e por tudo que, por tudo que o odiou, acho que a experiência foi completa. que bom, que bom. É uma função da arte, né, função é educar também, né, e aí você chegou, né, no âmbito da questão, né, essa parte de educação, você tem que cultivar isso, porque mais tarde essa pessoa que viu o seu trabalho, né, ela vai vai ter, nascer nela o gosto de educação, fazer em escolas, eu já trabalhei muito nessa área também, isso é muito importante e é gratificante, né, gratificante. Sim. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para você, porque você estava falando das caixinhas que você faz, mas eu queria que você falasse um pouquinho, uma vez eu, né, tive o privilégio de ir ao seu ateliê, e vi todo o seu processo, eu não sei se vocês estão ouvindo bem, tô achando que minha voz tá dando eco. Não, tá bom, tá boa, tô escutando bem. Eu queria que você me falasse um pouquinho para o público aquela construção que você faz quando você trabalha com uma imagem urbana, que ficou, as pessoas falavam muito, né, que você faz uma antropologia urbana, e aí, uma vez você me explicou como é que você fazia, fala um pouquinho sobre isso, você tem... A técnica, você quer mais a técnica, né? Não, fale, fale do jeito que você quiser falar. Ah, tá, porque quando você me visitou aqui, eu estava desenvolvendo um trabalho que eu me expuso no passado, em outubro, está fazendo um ano agora, em que eu desenvolvi a paisagem da cidade, né, eu coloco sempre a paisagem como uma memória, como uma coisa que aconteceu. o primeiro foi a paisagem do Belo Horizonte através, não do meu olhar, mas através das câmeras do BH Trângua. Então, eu fiz uma exposição baseada naquele olhar tecnológico, da tecnologia, e não o meu olhar como artista. E esse trabalho que você me viu fazendo foi uma continuidade. Eu estava vendo a cidade, não pelo olhar direto, mas pelo olhar indireto, conduído através de reflexos nos prédios das grandes cidades. Então, através desse olhar, você tem um, você busca uma técnica, você busca uma estética, você busca um trabalho conceitual, porque é a subjetividade no espaço. Porque o artista, eu sempre falo com alunos quando eu estou dando aula, que a arte é o olhar de primeira vez. Você pode estar todo dia no mesmo lugar, mas se você não tiver um olhar de primeira vez, você não enxerga aquilo. Então, eu passava sempre em frente de um determinado lugar onde eu sempre olhava e me chamava atenção da paisagem através daquele vidro. Era uma paisagem totalmente diferente, ela era refratada, ela tinha uma iluminação diferente, assim como a paisagem através das camas de BH Trans. Parecia um trabalho de impressionismo, ainda com os pixels, com aquele ruído. Então, eu gosto de buscar muito isso através do meu trabalho, esses ruídos. A paisagem direta, para mim, não me oferece nenhuma novidade. Então, o olhar indireto é sempre, para mim, interessante, através de alguma coisa e esse trabalho que você viu aqui foi a exposição que eu denominei de reflexos. Arqueologia urbana, que eu chamo de arqueologia urbana, porque a paisagem que você viu já não vê mais, ela já virou uma arqueologia, igual a câmara do BH Trans. Na câmara tinha o dia, a hora, minutos e segundos. Então, já era uma arqueologia. Você escavando ali, é como se você estivesse escavando no tempo uma paisagem. Então, isso me fascinou sempre, essa visão. E agora, eu estou fazendo uma outra paisagem, que eu denomino de memória também, mas que eu denomino de cartão postal, que já tem uma beleza já muito direta, até acima da realidade. É um hiperrealismo com muito mais cor, muito mais vida e tal, que eu denomino de cartão postal, que era, geralmente, o conceito de cartão postal é o lugar mais bonito. Você vai no Rio de Janeiro, o cartão postal lá é o Cristo Redentor, é o Pão de Açúcar e tal. Então, aquela imagem, ela é muito bem feita, ela é chamativa, para poder atrair a pessoa a visitar aquela cidade. e o que eu estou fazendo com essa visão da Serra do Curral hoje é um ângulo que eu penso, mas isso é a Serra do Curral? É a Serra do Curral. Mas esse ângulo aqui parece outra coisa, mas é justamente isso que eu estou buscando. Então, nunca é aquilo que é olhar de primeira vez uma coisa que você vê todo dia. Muito bom. Você deu uma aula para os jovens agora, muito importante. porque às vezes os jovens já nascem cansados e não são todos, não estou generalizando e eles não têm esse olhar, essa sensibilidade. E outra coisa interessante, você pode ter 50 anos de arte, mas você está começando todo dia. Não adianta aquilo que passava, aquilo que passou já era. Então, todo dia você está fazendo a mesma coisa. Se você voltar na... Se você... Como um trabalho de bater cartão, eu até brinco, faço que eu bato cartão de conta e começo, mas você tem que ter um começo, como se todo dia fosse o primeiro dia que você estivesse trabalhando. Assim, quando você observa as coisas, você pode estar vendo ali todo dia, mas quando você olha como se fosse a primeira vez, você descobre coisas. essa última exposição desse ano que eu fiz há quatro meses atrás, foi durante a pandemia. Eu estava vendo no meu jardim caindo as folhas da quaresmeira. Aí, o que eu descobri uma quaresmeira que eu plantei há 30 anos, ela estava jogando folhas no meu jardim, coisas inusitadas. Assim que eu vi aquilo ali, eu comecei a trabalhar em cima das cores da folha de quaresmeira e eu vi quando as pessoas viram a exposição realizada, falaram, espera aí, isso é folha de quaresmeira. É realidade. Só que eu não estava vendo aquilo. Quando eu parei para trabalhar como se fosse a primeira vez depois de 30 anos, eu descobri um trabalho e esse trabalho está me rendendo até hoje, porque eu já foi para, eu postei na internet, então eu já fui posterior, já vendi para vários lugares. Aí eu fiz gravura deles também, não sei se você faz a Fine Art, você que mexe com fotografia, você faz Fine Art? Sim. Ah, pois é. Então eu descobri isso fazendo gravuras dessas folhas através de Fine Art. Fica um negócio muito bacana. E sai, é um trabalho conceitual, uma coisa que parece assim, o ovo de colombo, não sei se vocês conhecem, o ovo de colombo, sim. Todo mundo, depois que você bate e quebra ele, bota ele em pé, todo mundo sabe fazer. É verdade. Então a arte, a arte é essa coisa simples, né? Que falando assim, meu filho também faz, faz até melhor. Essa coisa de pai. Eu quero que vocês me respondam, porque a gente, o nosso tempo está acabando, o que é ser artista? Eu ia brincar, eu ia falar, eu sofri no paraíso, mas foi uma, era só uma brincadeira, muito da... Eu tenho uma definição para isso, porque eu fiz o curso de jornalismo, em comunicação, e o jornalista tem que fazer a reportagem do tempo dele. A arte, ela não adianta, ela não é nem passado, nem o futuro, você não... é o presente. Então, a arte é a documentação do momento ali. A vida presente. Você não... A cara fala assim, mas você antecipou, não sei o que... você está contando aquilo, porque as pessoas não enxergam isso. E o artista enxerga. Então, a arte é essa definição, é reportagem do seu tempo. É verdade. É aquele momento do seu tempo. Então, para você, o artista é aquele que veio pela primeira vez, não é? Exatamente. É o furo, você está dando um furo de reportagem todo dia. Muito obrigada, Marcelo. E você, Alisson? Eu não saberia definir, assim, o que é o artista em si, mas... foi uma pergunta ótima para um momento que eu não... não saberia nem elaborar, nem pego de surpresa, talvez, assim, como você me pegou. Elaborar alguma coisa, mais ou menos. Eu falo por quem eu sou. Eu posso falar o que ser artista me promoveu. Ser artista, o ato de eu ter assumido ser artista me promoveu maior contato com a pessoa que eu sou. Me promoveu maior contato com coisas que antes eu não conseguia enxergar, como o nosso amigo disse, e enxergá-las. Até, se não me engano, foi a Dorothea Lange que falou que ela acreditava que se ela não registrasse o que ela via, talvez ninguém visse. Uma palavra mais ou menos assim. Então, o artista me promoveu ver coisas que antes eu não via. Abriu meus olhos, vou dizer assim. Graças a Deus. Perceber, inclusive, no próximo um pouco de mim. É muito romântico, mas eu sou assim. essa característica é minha, de olhar e enxergar. Claro, não são todos os momentos que eu vou me enxergar, porque nem todos os momentos eu quero me enxergar também, porque a gente tem as sombras, mas é sobre esse aspecto que eu tento ver a vida e me enxergar, melhor dizendo. Obrigado. Muito bom. Bom, então, vou agradecer vocês por terem aceitado o meu convite, por a gente ter conversado um pouco, vocês falarem, um pouco da trajetória e, enfim, de como vocês veem, a arte, o artista. Lamentando que o André não pôde ficar, mas vai ficar. Vou convidá-lo para uma próxima live. Desejo uma boa noite para vocês. Eu não estou conseguindo mais ler nada, travou aqui o meu celular, eu acho que é a internet ou é o Instagram. E se vocês não quiserem dizer alguma coisa, se não, muito obrigada. não, eu agradeço a oportunidade. Se tiver mais outra chance, nós estamos aí, o dia que precisar de um depoimento, alguma coisa mesmo, na galeria, algum papo, eu estou aí. Eu agradeço também a oportunidade que eu recebi, me honrou muito, conhecer o Marcelo, o André também, me complementa, me faz uma oportunidade de enxergar a arte de um outro aspecto e assim também essa alimentação, tudo que preenche, ocupa espaços dentro de mim muito importantes. Então, obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Eu coloco também à disposição, viu, Alas, o meu ateliê, como, se quiser visitar, quiser... Eu farei bom porque eu estou precisando mesmo de entender. Eu preciso desse suporte que é onde o meu pé falha, né? Minha perna está curta nesse aspecto. Não, o que eu puder de dar de informação e papo é comigo aqui, você fica à vontade. Muito obrigado. Alisson, você vai encontrar uma riqueza infinita na pedia do Marcelo. Muito obrigado, viu? O importante de pessoas maduras é isso, né? Você vê, ele é extremamente, um espírito extremamente jovem com uma experiência infinita. Eu agradeço demais vocês terem vindo enriquecer a nossa noite, né? Essas trocas são enriquecedoras, eu aprendo muito com vocês. E olha, Marcelo, obrigado. Nada, eu que agradeço, viu? Fico às horas. Tchau, Alisson, boa noite. Tchau, boa noite de paz para vocês. Boa noite. Até mais. Até mais. Agora eu não consigo nem encerrar o vídeo, hoje está difícil. É, o meu celular está travado, está tudo travado. E aí, o meu celular está travado, eu não consigo dario todo o vídeo, porque eu não consigo E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.